Olá, minha dica esta semana é para o musical Cabaré, que está de volta a São Paulo, depois de uma passagem pelo Rio de Janeiro e antes ainda uma temporada de sucesso aqui em São Paulo. Cláudia Raia volta no papel de Sally Bowles, aquele grande personagem vivido por Liza Minnelli no cinema, que aliás lhe rendeu um Oscar. Liza Minnelli, aliás, vem a São Paulo cantar, fazer um show e entre as suas músicas preferidas está a trilha sonora de Cabaré. O musical é muito bem feito, muito bem estruturado. Vale a pena especialmente pelo Mestre Ceremonias, que tanto no cinema era um grande papel, como agora aqui no musical de São Paulo também é, e vivido por Jarbas Homem de Mello. É um personagem muito misterioso, praticamente não fala nada, ele só compõe as cenas cantando ou apresentando canções que vão refletir sobre aquelas canções. Cabaré é um filme famoso, ganhou Oscars, ganhou fama e deu principalmente valor ao musical. Na sua transposição para o palco, isso também foi mantido. Vale a pena ver Cabaré, especialmente pelo papel Sally Bowles, vivido pela Cláudia Raia. Em boca fechada, não entra a mosca.